Amarretos é muito folgado mesmo, né? Mas tu é muito folgado mesmo, né? Tu tá fazendo o que aí em cima da minha cama, ô estrupício? Hã? Eu não tô dizendo, rapaz, se quando o gato não tá, o rato não tá, o gato faz a festa. Olha a arrumação desse gato. Ei! Ei, amigo! Amigo ou amiga? Amigo ou amiga? O que é que tu tá fazendo em cima da minha cama? Tu é muito folgado mesmo, né? Além de ter entrado sem permissão, além de ter entrado sem permissão aqui na casa, quem permitiu a sua entrada aqui? Ainda se deita folgado na minha cama, tá vendo aí? A gente pode ter uma coisa dessa? E não se incomoda não, meu povo. Olha aí a faceira, olha. Vocês tão vendo, meu povo, uma coisa... Olha! Tá gostoso aí na minha cama? Tá confortável? Ai, tu é muito folgado mesmo. Pode ir lá pra chuva, lá pro meio da rua, seu gaiato. Você é menino ou menina? Mas, rapaz, não tô dizendo mesmo, rapaz. Que quando o rato não tá, o gato faz a festa. Vocês tão vendo, meu povo. Olha aí. A pessoa... Vai se deitar e tem um gato na cama quando chega. Olha aí. Vai se deitar e tem um gato. Vai se deitar e tem um gato na cama quando chega. Vai se deitar e tem um gato na cama quando chega. Vai se deitar e tem um gato na cama. Pssiu! 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 Corde, meu senhor! Sou errou de residência. Não se incomoda não, meu povo. É... Vocês estão vendo a corda dessa? Deitou-se aí Se está talou-se na minha cama E tá aí, folgado Tá nem aí, meu filho Não tá nem aí Se tá fazendo sol, se tá fazendo chuva Quer saber se tá aí leitado na minha cama Você quer um mulambim? Pra você se enrolar? Mas, rapaz, eu não tô dizendo o mesmo, rapaz Só no Brasil uma coisa dessa O gato Acordei com o gato em cima da minha cama Shine Shine Vixe Tá confortável? Tá confortável aí? Tu tá fazendo o que aí na minha cama? Hã? Pronto Vem cá, então Agora vai fazer charme Agora vai feitar a câmera Como é? Nasceu Da onde você veio? Quem é você? Saiu da onde? Da onde você veio? Quem é você? Saiu da onde? Hã? É um filhotinho, gente Alguém jogou o bichinho na rua Aí ela viu a porta aberta Entrou Aí foi dormir na cama da pessoa Cês tão vendo? Ainda que anda atrás de mim Olha Olha Aonde é que vai parar o Brasil Com tanta perversidade, olha Uma criaturinha dessa indefesa Espia Abri na boca E é agora É o que eu faço com essa criaturinha Eu não tenho coragem De botar ele na chuva de novo Ai meu Deus Aguenta coração Eu não queria saber Como foi que ele subiu em cima da cama Esse folgado Tá bom Tá bom Tá bom